Vamos realizar o workshop Aumentar Vendas com o Marketing Digital 360. Esta formação totalmente prática de um dia permite obter melhores resultados com o seu negócio através do Marketing Digital 360. E por isso vamos focar aspectos como produzir conteúdo profissional e vídeo para atrair mais atenção do seu público e gerar mais interação, como conseguir mais notoriedade nas redes sociais, como conseguir conquistar novos públicos no Facebook, fazer campanhas de publicidade eficientes, como destacar o seu negócio no Google e também como conseguir medir o retorno de investimento e que métricas vai utilizar para criar um dashboard, um painel de controle para monitorizar toda a sua presença e assim conseguir incrementar eficiências no seu negócio. Esta formação tem lugares limitados, por isso reserve já o seu lugar no link disponível. Inscreva-se hoje e receba de oferta o livro Marketing Digital 360. e se senta.